Música Gustavo Henrique está na lista de jogadores que cresceram de rendimento desde a chegada de Renato Gaúcho ao Flamengo. Com o novo treinador, o zagueiro se firmou como titular e já marcou dois gols, o segundo na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians na Neoquímica Arena. Na comemoração, Gustavo Henrique, que também marcou contra o São Paulo na semana passada, correu para o banco de reservas e deu um forte abraço no treinador. O zagueiro reconheceu que o clima no clube mudou após a chegada de Renato. Quem também elogiou Renato foi Everton Ribeiro, o meia que não marcava desde janeiro pelo Flamengo, fez um gol no domingo e falou sobre o trabalho do novo treinador, que tem seis jogos e seis vitórias desde que chegou. Renato chegou e vem colocando cada vez mais o trabalho dele na prática. Nós estamos conseguindo assimilar muito bem o que ele pede, com o empenho de todos, tanto de quem começa quanto de quem entra durante o jogo. Isso faz ficarmos cada vez mais fortes para o resto da temporada. Estou muito feliz, disse Everton. Mais notícias do mundo dos esportes, você confere aqui na TBO, a TV que você se vê.